Estamos aqui com uma máquina Eletrolux e o barulho que ela tem que tá incomodando quando lavar roupa é a seguinte Já tá comendo, já comeu bastante Tá, então vamos trocar essa aqui Tira essa primeira tampa aqui São dois parafusos, tá E possivelmente seja essa borracha aqui Faz muito barulho, né Eu já troquei as varetas, as quatro Aqui, tá Essa peça aqui também já foi trocada Que é essa aqui, ó Reversora de fluxo Quando a máquina não joga mais fora água por 30 reais Essas quatro peças aqui custou 100 reais E agora eu quero tirar essa correia aqui, né Vamos ver se eu consigo tirar ela sem tirar os parafusos, vamos ver E eu vou levar lá pro técnico pra ele melhorar, só pra me dar a correia nova Uma lisa, conforme informações Não com dente seria melhor, pelo que alguém me disse Não faz menos barulho, tá Então depois eu vou postar na sequência se deu certo ou não, tá A diminuição do barulho quando ela tá Quando ela tá Se centrifugando em alta velocidade, tá bom Então eu vou tentar tirar sem tirar os parafusos Ou eu vou tirar os parafusos, tá bem Depois eu vou postando se resolveu ou não Então eu vou tirar os parafusos Então eu vou tirar os parafusos Então eu vou tirar os parafusos Então eu vou tirar os parafusos